A base de tudo, o solo é essencial para a vida terrestre. Basicamente o solo é o elemento fundamental na área de produção agrícola. Se a gente for fazer um histórico da importância do solo dentro desse contexto de produção, a gente poderia até afirmar que o solo é o bem que promove a vida aqui na Terra. Existem vários tipos de solo. Na região de Vitória da Conquista, predomina o latossolo vermelho e amarelo. A região nossa aqui do Planalto de Vitória da Conquista, ela é construída de solos muito pobres. Pobres que eu me refiro, solos que não tem elementos químicos favoráveis para se fazer produção. E por isso que só recentemente que nossa região passou a ser uma área produtiva em função da inovação tecnológica promovida pelos adubos, pelos calcários, que são utilizados para se fazer produção. E para continuar extraindo dele o que precisamos, sem encontrar problemas, é preciso conservá-lo. E para isso há uma diversidade de técnicas. Aragem, rotação de culturas, irrigação. O professor recomenda o plantio direto. Uma das técnicas, assim, extremamente importantes para se fazer, que aqui na nossa região a gente usa de forma até, assim, pequena quantidade, é o plantio direto. O plantio direto no Brasil passou a ser uma técnica de inovações tecnológicas aplicada à agricultura que mais tem proporcionado a essa área de manejo e conservação do solo no Brasil. É aquele plantio que você faz sem revolver o solo. Você faz em cima de uma cobertura morta. Esse seria um dos manejos, assim, extremamente importantes para que o produtor possa utilizar para fazer essa conservação. E tenha um cuidado que todos devem ter, a avaliação do solo. É preciso conhecer a composição da terra antes de plantar qualquer cultura. Então procure um profissional e se atente a isso.